Música Que bom né, que agora no começo tu não tá travando Bem-vindos Lembra que no começo, quando a gente começava a jogar o Davos Black? É por causa do Windows Defender, tô falando Ai, eu odeio essa fase, Deus odeia essa fase Como eu odeio essa fase? É o criador que falou, gente, se não tá odeio essa fase Caraca, eu não sei Ele vai saber como é a fase de hora de criar Ele vai saber que ele vai ser rico Rico Na verdade eu nem sei onde tá os criadores do Crash Ele tá tomando café Eu sei que a empresa faz, sei lá, a empresa que faz Crash Fez o último God of War Mentira, mentira Mentira, mas não é uma empresa tão boa quanto o The Last of Us Claro que olha, só tem um Incharted E tipo Tem mais de, ah, não faz mais jogo de Crash, sabe? Tão triste Ele deu dinheiro, ele vem vendo Crash pouco emprego É, não, acho que não era game deles Não, tô confuso Não era da Sony, porque teve Crash pra Game Boy depois Não é da... Naughty Dog Que é... Não é mais deles, eles não venderam Que Crash? Não, ele era de quem? É, ele foi realmente criado pela Naughty Dog Não, ele é da... É, ele foi realmente criado pela Naughty Dog Agora ele era da Activision Activision, é um production Só consegue fazer, só consegue fazer Call of Duty, essa empresa Só consegue fazer o volume? Não, eles faziam cada um de mais ou menos Não, jogou... Meu Deus, você... Aqui eu tinha... Ah, tem fase? Jogo longo, joga o jogo pior Tem fase? Não, eu não sei Call of Duty Eu só joguei Call of Duty uma vez ou nem a vez Duas Ah, cai aqui! Não caia, porra Sério, o problema é que o 3B do jogo não é tão bom Então não tem como saber onde vai cair Depois a gente tem que ir direto Ah! Que bom, não era pra ter acontecido O que é? Eu pulei, era pra não ter caído Eu consegui ir pra frente mesmo assim Que? Põe, você tá vendo mesmo, João? E eu? Agora você tá ali, tá fraco? Vamos embora Enquanto eu for a caça em tudo Em tudo Ah! Não é A, é B Ai, viu? Não aparece É, não pode aparecer Eu fico mais seguro sabendo que eu tô realmente calmando É E as pessoas dizem que só tem Crash na porcaria do pendrive Pendrive não, do memory card Porque a gente tem que fingir que tá jogando direto no Play No Play 1 Ah, passei Muito rápido, deixa eu ver 3 minutos Fiquei muito feliz Tô muito triste Tô muito triste porque eu não consegui ver Tô triste Tô triste Agora vamos jogar um jogo aqui, gente É bom? Porque eu sou bom, acredito Falando que você é bom Olha que Generations Põe aí Põe aí pra andar Põe aí pra andar Ihhh 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 Tô passions Tô 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 Quanto que eu posso bater nele? Ah tá Tô Uma arma dele Sério, quando a câmera... Ai, porque isso é ruim, tinha o mesmo erro Uh, uh Vários batidos pra fazer Agora ele vai Ele fica rodando ao invés de parar e atirar na minha casa Ah Porque ele é violento, né? Ele tem uma arma É uma arma que não consegue quebrar móveis Claro, eu vou rodar uma de hoje em dia só assim Mas essa é antiga Ai, não é uma arma A antiga Sabe que as armas mais novas do mundo As armas mais fortes são mais jovens Tipo Kiroshima e Nagasaki É uma cidade, não uma arma Mas é... Meu Deus Jogar ruim, eu sou bom Jogar ruim, você vai conseguir matar ele Não, porque isso aqui é ataque Viu, viu, eu não posso Tô jogando muito bem Tô jogando muito bem Vai ganhar Tô jogando muito bem Tô jogando muito bem Essa parte agora não tem ninguém que jogue melhor Olha como eu tô jogando Tô jogando muito bem Ai, se ele pular pra lá Eu vou ficar com muita luz Tô jogando muito bem Morre, é agora Morre É agora Morre É agora Isso! Caraca, foi eu que fiz aquilo? Acho que ele tirou pra trás, olha Gefts do Futur, dê um zoom no recado do Crash nesse e aaaah! Não nada! Nossa, finalmente você passou de primeiro Eba! Eba! Uhuuu! Ah! Vai, você vai seguir! Olha o que eu não faço! Primeiro e segundo de fase tem duas vidas Esse pulo nem é possível! O jogo sabe, é possível sim É... Eu não vou porque eu sei que tem uma ali no meio... Meu, 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 meu! Eu não sou a pau! E a porra, ela deve matar Eu tava conseguindo Não vai direto tão assim Eu tava indo parando Você viu o que aconteceu Se eu não choquei Você iria daí direto Bora! Calma, tá tocando a música do tema do jogo Tá tocando a música do... Tá tocando... Tá tocando a música do tema Passando assim Baga o bico Você tá morrendo O que é que você tem? O quê? Lepra! Lepra? Lepra mesmo? Oh! É porcada É sucesso! É o nome dele É porcada É porcada É porcada Rodrigo, Zé porcada Você anda muito sério Ué Eu tô falando uma coisa assim Zé porcada de novo, Rodrigo Zé porcada Ele vai encontrar isso Depois que ele passa ele não vai voltar Por favor, não comenta mais um erro Do que eu de pular por cima Cataruga nem são necessárias aqui Agora ela é Uou, check point! Tá dando muito check point, tô achando isso estranho Ela me jogou lá pra baixo Aham! Ela pegou ela com os punhos dela Faca! Ela me jogou lá pra baixo Eu já errei girar, né? Girar, pegou você andando pelo... Quase! Pela rinha ali, ó Não tem um pão de alho não, hein? Que não tem onde ter ficado em pé Ah, só olhar a sombra! Eu sou idiota! Burro Não tem onde ter ficado em pé Eu já tinha um pão de alho não Já se não tinha em pé E não tem um pão de alho não Não tem que eu voar uma placa Eu vou dar uma Interrupção com o de alho não Aí outra cara da... Ah, então você tá me dizendo que você me matou de... Me matou de... Você me matou de pra fora Isso Dá pra você ir pular a ela... Não, eu vou... Pela esconda Eu tava sentindo Ah, então você tá me dizendo que você me matou de... Você parou no ar? Não tinha... Eu tinha começado a ir pra frente quando o cara chegou lá no topo. Eu demorei pra ir pra frente. Você vai agora. Você demorou pra ir pra frente. Estou esquecendo. Estou segurando o botão? Vai pra frente? Não, o botão vai ser pra frente. Pode pular? Sim. Basta as partes que me pegam o checkpoint e depois morrem. Ok! Uau! Ai, sony! Uau! Uau! A atenção não é do jeitinho. Falei hoje não. Ah, eu queria ter falhado. Falei hoje. Você me deixou ali. O que é que você deu? Você viu ele ficar na posição aqui? Vou te ajudar. Segunda vez que você fez isso. De propósito. De propósito. Tá tocando a música de pedra do jeito. Pra ela voltar. Como que ela tá voando ali? É uma tartaruga. Por isso mesmo. Olha o tamanho dela. É desproporcionar a fonte. Muito bom. Só depois eu falar que eu parei pra pensar. É assim que eu quero explicar pra ele. Podigo. Não, é desproporcionar. Podigo é desproporcionar. Podigo é desproporcionar. Você consegue pular em cima dela. Na segunda vez que você ainda tem que pular. Você não pula. Uuuu! Uuuu! Agora vai. Não! Não! É desproporcionar. É desproporcionar. É desproporcionar. É desproporcionar. Não, não pide. Não, não! Eu vou tentar Tr Catholics. Você analisou! Ela já analisou... Olha! Eu não vou deixar você. Eu vou deixar você enfiroae da tartaruga. Vai! Não, não vou. Eu não consigo. Eu não consigo mais. Eu não consegui mais Eu não consegui mais Eu não consegui mais Eu nunca tinha falado nem nada Diga que esse jogo fica a favor e contra Caramba, me impressionou A data do game não ta nem longe Ela não ta nem longe E a elite não consegue E Por causa disso Você tinha me pensado, você até pulou no nada Eu não sei Fiquei muito feliz Agora você já pode passar da parte Com certeza Ó, aguarde Eu pensei que eu não ia conseguir, calma Você ficou loucão indo voltando Só Não dava nem pra viver mais No caso Não Agora ficou fácil Eu quero lavar a boca Ué, o que que fez? Eu fui pra frente muito antes Sério, eu sei que quem ta achando Deve ta me entendendo Mas Eu juro que tu joga tão mal assim Normalmente Não Não Mas morte Eu sei e ، Obrigado Você pôr Eu posso fazer algo